Vamos falar hoje então sobre food service aqui no Roy Hunters, hoje apenas eu e o Denner Lippert aí para conversar um pouquinho sobre estratégias de food service no geral. Primeiramente então o que é food service na prática são negócios que vendem refeições, vamos dizer assim, famoso restaurante, pode ser um restaurante, pode ser um food truck talvez, não sei se hoje em dia ainda se tem muito food truck, mas principalmente restaurantes. Dark kitchen, beleza. Cara, tu estava contando para mim que o começo da parada assim é que não é um cohorte, é um tipo de cliente, um tipo de negócio muito comum de nós mesmos atendermos aqui na V4 e imagino que muitos de vocês talvez não tenham essa experiência, essa é real. Mas um dos grandes motivos que eu vejo assim de não ter tanta demanda desses tipos de negócio buscando é por uma falta de profissionalismo na gestão desse tipo de negócio e na natureza dos canais comerciais deles. O que eu quero dizer com isso? Pensa assim, quais grandes redes de restaurante tem no Brasil hoje, que são nacionais? Cara, tem duas, três que me vem a cabeça lá, coco bambu, que tem lá muitas unidades, está começando a expandir, tem a Madeira aí que cresceu e sei lá, fogo de chão foi vendida e acabou. Então, quando tu tem poucas unidades com muitas locations, quer dizer que o mercado é pouco bem gerido, ele é pouco bem gerido, são os donos dos restaurantes, normalmente restaurante é um lifestyle business, era um negócio que o cara criou porque ele gostava de comer sushi, ele monta um sushi sei lá o que e vende sushi, come sushi até ele aumentar mais e já era que tira um dinheiro daquele negócio. Acaba não se profissionalizando, que é um dos motivos pelo qual nós não atuamos tanto com esse setor, porque o nosso principal aspecto que a gente busca no negócio aqui é ser bem gerido. Não, só ia falar que no fim das contas a gente vê isso mesmo da falta de profissionalismo tanto no food service como em vários outros clientes nossos, porque a gente atua com pequenos e médios negócios. Então, eu acredito que não é uma coisa exclusiva do pessoal que tem restaurante, de abrir um negócio e não ter a gestão. É mais comum, não é uma questão obrigatória, mas é comum, é uma indústria muito de lifestyle business, muitas pessoas que montam esse negócio apenas porque elas gostam, não porque elas querem criar um negócio bem gerido. E por esse motivo, ela vai abrir num bom ponto, vai cruzar os braços e torcer para o cliente chegar. Ou ela vai colocar no aplicativo, vai pagar 20% de taxa, vai ficar reclamando, mas não faz ideia de como ela gerar o próprio tráfego. É, aí que tá, até te comentei que eu penso no futuro ter algum restaurante ou algo do gênero, que é bem essa pegada, né? Tipo, no fim das contas eu aprendi muito sobre gestão, então eu acredito que na minha gestão eu vou fazer algo recente, também tem esse ponto, mas a lógica por trás é essa. E por que o cara começa a não ser restaurante, Wagner? Porque o cara é gordo e quer comer pra casa. Muito filho da puta. Tô falando, é lifestyle business, cara, não é pra ter uma cadeia gigante. Tá gravando, coisa boa que tá gravando dessa vez aí, cara. Agora eu vou virar a Anitta aqui, que eu fico falando mal das pessoas nos negócios. É, corta esse episódio. Tá sério. Mas e aí, tá, então vamos falar agora da parte mais técnica mesmo, né? No fim das contas, como que o cara, a gente pode dividir esse tópico aqui em dois, que é o de gestão, se tu quiser falar de algumas dicas de gestão que os caras não façam, que tu saiba, e focar também nessa outra parte que faz mais sentido pro nosso podcast, que é a parte de tráfego, estratégias pra adquirir mais clientes. O motivo que eu sugeri que a gente falasse sobre isso é porque muito da nossa economia é food service. E ontem eu tava jantando com um proprietário de uma temaqueria, não? É, de um sushi, sushi bar. Ou japa, como fala em São Paulo. E ele tinha, cara, zero consciência sobre os aspectos que a gente vai falar aqui. E era bem esse exemplo, é lifestyle business. O cara, a família tem restaurante, um, aí o cara gostava do sushi e foi abrir o outro. E era isso, aí fica reclamando da taxa que ele paga pro iFood, pros Marketplace, mas não faz ideia de como dominar esse canal e fica gastando lá 10, 15 mil reais em outdoor, em placa de esquina e mil reais, dois mil reais no Facebook. Então, existe uma série de oportunidades nesse tipo de negócio porque esse cenário é muito semelhante a vários outros. Nós não focamos muito nesse cohort hoje até então porque naturalmente ele tem essa característica de, sei lá, style business, mas talvez você aí seja o dono de um tipo de negócio desse gênero ou tenha contato com alguém, é um projeto que você tá atuando. E eu vou dizer aqui com o Gui, compartilhar o que eu disse pra esse cara do que eu faria e é parte do nosso playbook do Food Service, do Poco Food Service que a gente tem hoje no portfólio, do que a gente indica que seja feito. Primeiro aspecto, cadastro de cliente. Esse cara, ele foi um dos melhores processos de cadastro de cliente que eu já vi. Ele tem todo o cadastro de todos os clientes lá, todo cliente ele cadastra na entrada CPF, nome e telefone. Bom, que já é um game changer porque a maioria não faz nem isso. Mas como que ele faz isso especificamente? Um celularzinho, tem um celularzinho, um sistema. Chega lá, tu fala, como é que eu tô no nome, CPF e telefone. Eu vou direto lá e ele só pede meu CPF, já vê que tá no cadastro, pum. Já fez mais uma compra. E aí tu já sabe que mediante esse cadastro tu vai conseguir primeiro puxar indicadores de retenção. Então eu sou um cara frequente lá, é personálise RFM. Já era, tem um LTV mapeado aí perfeitamente. LTV perfeito, ele não fazia ideia do conceito de LTV. Sim, ele... Por que que ele faz isso então? Tipo, se... Porque eu fico pensando... Ele não fazia por motivo nenhum, só porque era um padrão de sistema, não usava pra nada. Primeira vez que ele usou isso pra alguma coisa foi a pandemia, deu merda, fechou tudo, ele não tava nos marketplace, botou e não vendia, obviamente, porque tem que ter avaliação pra ranquear. Aí ele começou a mandar lista de transmissão no WhatsApp com essa base. Primeira vez que ele ativou essa base de alguma maneira, sabe? Sim, ele pegou a base de cadastros e ativou no WhatsApp daí. Exato. Mas ele fez lista de transmissão? Lista de transmissão, baixou tudo no braço. Caralho, que bom, porque até lista de transmissão nesse caso, fica a dica pra quem tá ouvindo que se o cara não tem o número salvo, não funciona, né? Se o cara não tem o número... O teu número salvo, tipo o número desse restaurante especificamente, não tem como mandar lista de transmissão. Com certeza, porque ele fez isso, cara. Aí que tá, eu acredito que o número que ele deve estar usando é o número do restaurante. E aí as pessoas devem salvar o número do restaurante pra fazer pedido ou algo do gênero, tá ligado? Não, porque não tinha a delivery. Não tinha antes? Não. Até onde, pelo menos, a não ser que tenha mudado. Acho que mudou. É, a não ser que tenha mudado, isso... Acho que mudou, porque ele não tinha delivery até então. Sim. E ele começou, mas daí ele fez a lista de transmissão chamando o cara pro iFood. Exato. Ah, pode crer. Ah, e funciona, porque daí tu começa a ter as primeiras avaliações e tudo mais, né? Daí foi assim dito. É, então tem várias coisas, ó. Outro ponto importante. Se ele cadastra todo mundo com nome, e-mail, nome, telefone e CPF, pelo menos o nome e telefone, ele já poderia subir essa base de dados no Facebook pra fazer um remarketing ou um lookalike. Sim, consegue fazer o remarketing e também tem mais uma coisa, né? Conversões offline, que a gente já falou aqui. Então, se ele tem o teu e-mail, telefone e CPF... Não, o e-mail não tem, só telefone e CPF. Tá, mas se ele tem o telefone já funciona. É. Porque tu tem que ter uma chave única que é e-mail ou telefone. Eu nem sugeri conversões offline, tá aí uma boa mesmo. É, não, porra, conversões offline seria perfeito nesse caso. E aí, a grande oportunidade, que a maioria do... Tem uma agência que faz Facebook pra ele e faz aquele trampo de merda de mostrar alcance, post, like. Ah, que bosta. Então, eu falei, meu, esquece a porra. Eu falei pra ele assim, essa agência que te atende é a pessoa fazendo sushi em casa. Existe um nível profissional de fazer sushi, entendeu? Porque tu tá bem distante. Tá, mas tu não sugeriu conversões offline, daí tu sugeriu o que pra ele? Aí, primeiro que o que ele tem, que a boa parte desses caras tem baseado no fato, sei lá, style business, é 10... ele tem 15 mil de orçamento de marketing. Desses 15 mil, só mil vai pro Facebook. Caralho, o que ele faz com os outros 14? Plaquinha de esquina e outdoor. Plaquinha de esquina e outdoor. Plaquinha de esquina eu já vi mesmo. Ele tem... esse restaurante tá falando, não precisamos falar o nome aqui, mas ele tem em Porto Alegre, não tem? Tem, só Dark Kitchen, só delivery. Ah, pode crer, porque eu já vi a porra das plaquinhas dele em Porto Alegre. Mas eu só fiquei sabendo assim, tipo, ah, tá, tem aqui porque eu passei na rua. E aí ele acha que ter essas plaquinhas de esquina vai fazer a marca dele ser lembrada pra hora que o cara lembrar de, meu, puta, tem um sushi e vai lembrar dele. Porque não funciona. O que eu falei pra ele de campanha de vendas? Meu, faz uma campanha no Facebook pra... Pega essa base de clientes que tu já tem, exclui ela. Ok. Faz um lookalike daí, obviamente exclui quem já é cliente e faz uma promo. Primeira compra, ganha 30 reais. Uhum. Se tu comer pela primeira vez no restaurante. Pô, perfeito. Aí todo mundo que chegar no PDV dizendo que, meu, eu vi a promo, tu vai conseguir adquirir. E aí tu vai, obviamente, perder 30 reais na tua margem. Entretanto, tu fez isso no LTV. Se esse cara retornar e tu fazer um cohort retention depois, né, retenção por essa safra de clientes que ele adquiriu, provavelmente o lifetime compensa ele ter esse caque de 30 reais de desconto mais investimento de mídia. Ele vai ter que ver só se ele consegue exportar essa lista e atribuir esse desconto a essas pessoas. Se ele souber essas compras que ele tá tendo com esse desconto, ele consegue fazer essa análise que tu precisa. Não, mas ele sabe porque... Tá no sistema. Se tiver no sistema com o cadastro bonitinho, daí... Tá no sistema pelo ticket, né? Sim. Porque o ticket é dois, só tem dois produtos. Ah, perfeito. Que é como dois, entendeu? Sim, sim, como dois, perfeito. Não, aí faz sentido que daí tu faz o lookalike exclui. Tem outra coisa também, que ele... Se ele tá falando de reconhecimento de marca, de ser lembrado, blá, blá, blá... Eu falei pra ele que ele poderia fazer... Pô, alcance. Pô, alcance pra caralho, né, né? Sim, alcance, envolvimento até que é mais interessante e nesse caso desse tipo de restaurante... Mas é aí que tá, tipo, eu falei pra ele que, cara, não quer dizer que... Não tô dizendo pra ti que plaquinha e outdoor não é legal, mas se tu fosse a Coca-Cola, que tu não tem mais onde enfiar dinheiro... Sim, mas não é o primeiro lugar, né, que tu vai começar. Tipo, ele tem 18 mil clientes cadastrados. Eu falei, beleza, como é que a gente vai ter 28 mil em três meses? É disso que a gente tem que olhar. A plaquinha ou o outdoor não tá te trazendo uma clareza de custo de aquisição de cliente pra ti botar mais, entendeu? E o dono fica lá? Fica lá. É lifestyle business. É, tipo, é o restaurante dele, né? Todo food service lá aqui embaixo é assim. Eu fui comer hoje num treco lá com os caras da fábrica de elevador. Era mulher, o cara cozinhava, o cara ficava no caixa. Meu, 90%, sei lá, 95% dos restaurantes são assim. Sim. É um negócio caseiro, é lifestyle business, entendeu? No máximo o cara tem uma ou duas unidades. Tu vê ações semelhantes a essas que a gente tá falando, por exemplo, mal bem o McDonald's, Burger King, essas grandes redes fazem algo mais ou menos assim. Mas elas não precisam tanto, porque elas já são tão muito consolidadas. Esse cara que tá competindo precisa de um group hacking, né? Precisa de esse hacking pra ser mais competitivo. Você tá trabalhando com McDonald's, aí tu tá pensando em qual outra esquina eu vou botar um outdoor diferente, ou em qual lugar eu vou abrir um ponto novo porque eu tenho milhões de pontos. Sim, foda-se. Mas aí que tá, isso volta naquele aspecto lá do início de que tu falou da gestão, dos caras não terem nada de gestão. Por isso que muitas vezes os caras investem alguma coisa em Facebook, em Google, e eles acham que não dá resultado, né? Tem um outro perfil do McDonald's que eu tava pensando aqui só no cliente de cortar. Mas tem a ver com o varejo que eu tava pensando hoje, né? Dos nossos clientes de varejo fast fashion versus os varejistas de outros que não é fast fashion. Que a venda... O que eu quero dizer com isso? Pensa assim, ó. Tem lá a Rezo que a venda é pum, 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 pum. E tem uma atleta de construção que cadastra todo mundo e pá, 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 que a gente consegue mensurar muito melhor. Talvez no food service tenha isso. O McDonald's é muito fast food. Sim, tipo, eu não vou cadastrar no McDonald's. Eu acho que tu te cadastra. Eu não sou consumidor, mas eu acho que tu te cadastra. Eu não sei se me cadastrei alguma vez no McDonald's. Ah, boa pergunta. Tipo, esse ano eu consumi várias vezes ao longo do ano, mas principalmente no drive-thru. Bem o perfil, né? E eu não... Tipo, não tem cadastro. Não tem nada, assim. Tu só pede, paga e força. É, no drive-thru não tem mesmo. No drive-thru não tem? Não tem, não tem. É muito o perfil dos caras. É fast food, né? Eles não querem perder tempo do cara. É, mas eu acho que tu vai... Bom, daí é outro aspecto, né? Vai ser uma outra maneira de mensuração, eu acredito. É. Fora a marca, né? O cara vai abrir um McDonald's num lugar direito e vai vender pra caralho. É, mas é que eu digo, esse cara que tem essa venda que não é fast food, restaurante que não é fast food, tem essa oportunidade de fazer um trabalho de carro mais fácil, né? Porque quais... Tipo assim, no mercado, o que tem mais? Tem mais esse restaurante que tu foi ou tem mais o restaurante do centro sujinho que a gente falava lá? Que é uma... Não, tem mais do que eu fui, eu acho. Tu acha que tem mais sushis do que restaurante sujinho na rua? Eu não sei. A gente tá falando do nosso achismo, obviamente. A gente poderia fazer uma pesquisa pra isso, seria mais inteligente. Mas, tipo, no centro ali, quantos restaurantes tu tem tipo sujinho? Só naquela via ali tu tem sete. Mas quantos centros tem versus o tamanho da cidade, porra? Não, tudo bem, mas é... Quantas pessoas tem no centro, quantos restaurantes tem nessa cidade inteira? Mas o que eu tô dizendo é o estilo do restaurante. Tanto esse restaurante aí que é mais simples, que é uma comida rápida, como o próprio restaurante lá do Tempero, por exemplo... Não, mas o Tempero podia cadastrar o cara, não cadastra porque não quer. É, eu acho que tem um pouco dos dois, mas eu acredito que o sujinho, diferente do Tempero... O tempo que o cara precisaria cadastrando, a pessoa seria muito baixo, velho. O cara tá no caixa, tá no meio, é tipo, meu, é só o CPF e o nome, caralho. Tipo, vale a pena, entendeu? O CPF e o telefone, né? O CPF e o telefone já tá top, né? Não precisa nem do nome dessa porra. O benefício compensa, entendeu? Sim. Porque o outro lance que eu falei pra ele, programa de... Fidelidade. Cashback, sabe? Pra ele aumentar... Sim, o cashback, o programa de fidelidade é o melhor... Ele tá com 70% das mesas ocupadas na média, com 18 mil clientes cadastrados. Se ele tivesse, sei lá, 25 mil clientes cadastrados, provavelmente ele teria 100% das mesas preenchidas. E o motivo pra abrir outro ponto. Outra coisa que todos os caras têm, velho, e não fazem, que ele também não faz. Ah, segunda-feira não tem tanto movimento. Porra, faz uma promoção, 30% de desconto pra primeira compra na segunda-feira. Sim. Aí lota tua segunda-feira com tudo o primeiro cliente, porque os caras vão voltar depois e manter o teu... Compensar esse caque ali, esse custo de aquisição no LTV. É tipo, parece que o cara... Puta, segunda-feira não tem movimento, que merda. Vou abrir outro. Tá ligado, vou gastar... Não, Facebook é muito caro, vou gastar 500 mil reais abrindo outro restaurante em outra cidade. Sim. Sabe, o cara tá longe de explorar 100% da capacidade, ele vai lá e investe mais um milhão de reais no outro restaurante. Sim, isso é um vacilo do caralho. Isso que eu tava falando sobre isso, é tipo, no fim das contas o cara não precisa de muitos dados, é relativamente fácil e dá um benefício muito grande, né, velho. Muito fácil, porque o Outback cadastra, cara, né? Vai tá na fila até? Na fila ele pega o teu telefone, pelo que eu lembro, mas na hora de pagar ele não te cadastra. Não, boa pergunta, eu não sei, mas deveria... Eu não lembro de ter me cadastrado. Cara, como CRM é vacilo dos caras, né, velho, porra, só o cadastro, o valor que tem... Mas o que ele ia falar é que, tipo assim, o programa de fidelidade é a melhor desculpa do cadastro, saca? É que o programa de fidelidade tu não é obrigado, né? Como assim não é obrigado? Ah, eu posso não querer fazer parte do programa de fidelidade. Ah, mas é que... É que o cadastro tem que ser questionável, cara. Tem que entrar, tem que cadastrar. Tu sempre diz assim, nem ele faz, ele é perfeito nisso aí, cara. Como que ele faz? Em que momento ele faz? Chegou na entrada, meu, nome CPF. Pra tu esperar ali, ficar na espera? Não necessariamente, tu não entra pra fazer a comanda. Ah, pode querer, tipo, ah, vamos fazer a tua comanda aqui, nome CPF. Isso deve ser padrão, né, a gente tá um pouco distante da operação de restaurante, mas ele tem um celular, que provavelmente rola num sistema muito específico de restaurante. Certamente. Que ele pede teu CPF, bipa ali na câmera do celular e, pô, tá, beleza, tá com a tua comanda. E já era, tudo que tu pede passa na comanda, que não tem no Outback comanda, né? Não tem, a comanda fica na mesa, é bem daquele estilo antigo, assim, é a mesa, daí ela só chega e te entrega a nota, assim. Ah, isso é perfeito que ele faz, cara. Porque, pô, tu pode tomar análise de FF, depois... Pô, no Outback poderia ser... No Outback isso funcionaria perfeitamente, porque tu vai no Outback, tu sempre tem em espera, se tu vai num horário normal, tá ligado? Tipo, ah, vem cá, vamos te cadastrar rapidinho pra fazer a tua comanda. E aí, tu tem que controlar a tua base de clientes, a atenção dessa base de clientes, que se tu armar isso aqui, tu consegue ter teu restaurante sempre sendo lotado. Usando a internet, né? Sim, fazendo estratégias pra entender... E provavelmente eu falei pra ele, cara, não tô falando pra te colocar dinheiro nenhum a mais. Provavelmente tu conseguiria gastar 30% menos e ter muito mais resultado. Contanto que tu já gastas, é só tirar a porra desses Outdoors que não dão resultado nenhum e essas plaquinhas de esquina. Sim, é que tá, dá resultado ou não dá? Deve dar algum resultado, mas ele não faz ideia, né? Ah, mas não se compara, não se compara. É, exatamente. Mas é muito louco porque a gente vive numa bolha fodida. Porque ele precisa adquirir mais clientes, porque... E outra coisa que ele pode fazer, pô, pague com post. Dá um benefício pro cara que tá lá dentro, já é cliente, pra ele ganhar um desconto se ele postar no feed, porque isso vai levar mais pessoas lá. Eu fui lá por indicação. Então, ele é importante a gente tá adquirindo mais pessoas pra ter mais indicação. Tipo, eu tava pensando agora, pode ser durante o processo ali? Bota na mesinha ali, pague com post. É, exatamente. Ao final, apresente o post e ganha 5% de desconto, ganha 10 reais de desconto, sei lá. Ganha um drink que custa porra nenhuma, sabe? É verdade, é um bom ponto. Perfeito. Entendeu? E aí, pô, cada post que o cara fizer vai trazer um cliente e tu gastou 5 reais no drink. Foda-se. Valeu a pena o teu cac. Melhor custo da aquisição da vida. Exatamente. Exatamente. Perfeito. E depois tu pode até criar alguma coisa que é... Posta ali, faz um treco assim, tipo, na mesa, pague com post e se a pessoa... Fazendo esse mesmo material, se a pessoa que vê o stories apresentar, ganha um desconto pra te ter uma mensuração, sabe? Saquei, saquei. Tipo, a pessoa chega e ganha alguma coisa também. Tipo, o cara, ao invés de fazer uma foto só do prato, ele faz uma foto do treco da prova. Tipo, jantei no restaurante SPTO aqui hoje, marcou ali, arroba restaurante tal, Não, e aí, tipo... E aí, a pessoa que viu pode apresentar isso e ganhar um desconto. Geralmente, é, mas daí tu faz um materialzinho que tu vai deixar em cima da mesa que explica isso pra quem tá vendo o stories, entendeu? Não, é tipo isso, eu acho que é um outro jeito. E esse restaurante que tu tá falando, ele também é um lugar bem instagramável, né? Pelo que eu vi, eu nunca fui, eu só passei na frente. Ah, esse é o grande lance de todo restaurante, tem que ser hoje em dia. É, ele é sexy e tal, é bem bonitão. Então, isso também ajuda pro cara querer bater a foto ou compartilhar, né? Exato. E aí, esse é o grande lance, cara. Esses negócios, eles têm, eles costumam abrir pontos sem nem explorar 100% da capacidade do ponto já existente. Então, é um pouco o que a gente tenta fazer no varejo também. Como é que eu posso, ao invés de ficar investindo em mais tijolos, tirar o máximo de suco do que eu já investi, né? Sim. É, é escalar sem investir em tijolos, que a gente sempre fala lá pros nossos clientes de varejo, especificamente, né? É isso aí. Uma coisa que eu falei, daí tem mais um adendo, que é o delivery. Ele pode ter o delivery próprio, usar um limão, por exemplo, com um cliente nosso lá da Lynx, que tem um app pra food service, e, meu, gerar demanda pro próprio app dele e não ficar pagando 10% de taxa, 20% de taxa. Se ele tiver um caque de 10% do ticket, que é super aceitável e provável, já é 100% a menos do que, 50% a menos do que ele paga hoje pro iFood, né? Sim, porque ele não precisa sair do iFood, mas ele precisa ter um outro canal pra que ele consiga investir e escalar por si próprio, né? No fim das contas. E esse tipo de negócio, tipo, esse caso do sushi, como tem muita recompra, faz sentido a pessoa ter um app do restaurante? Sim, total. Ou usar o WhatsApp mesmo, fazer o pedido, pô. O WhatsApp tem o catálogo e tudo mais, ali tu pode pegar um sirena da vida e tu consegue fazer o pedido ali dentro do sirena e tal, o cara automatiza isso muito mais fácil. Que é o que eu ia falar também, né? Se o cara tem delivery... Que é o segundo aspecto, depois na expansão geográfica, ao invés do cara ficar abrindo novos restaurantes pra atender com mesas, pode abrir Dark Kitchen, que é esses restaurantes que não tem ponto físico, é só delivery. Entendeu? Porque custa muito mais barato e o cara usa essa estratégia toda. Não, a cozinha, né, velho? O cara tem que abrir uma cozinha, tá ligado? Mas usa toda essa estratégia de tal que a gente falou pra adquirir cliente. Isso aí, dependendo exclusivamente do aplicativo. Porra, se ele estivesse fazendo anúncio em Porto Alegre, que é onde ele tem essa Dark Kitchen, eu compraria, porque eu quero comer lá, só que eu só sei que o ponto é em canoas... Tu viu o outdoor, tu nem sabe se é delivery, tu sabe se é restaurante... Não, eu nunca vi o outdoor, não olha o outdoor, porra. É, mas eventualmente tu viu. Mas eu tô te dando a minha perspectiva como cliente. Tipo, eu quero comer lá, só que é em canoas e eu moro em Porto. Aí, tipo, puta, eu não vou em Porto, tem essa porra dessa pandemia, o caralho, muita mão ir até lá, até Canoas, melhor dizendo. E tu já tem vários outros que tu tá acostumado aí. Sim, em Porto Alegre eu tenho umas três opções que eu já sei que são confirmadas. Não é porque eu vi um outdoor que eu vou trocar a minha opção de 10 anos. Tá no iFood ali, o iFood tá ali, o último restaurante que você comeu, é o sushi, já era, eu vou aqui. Mas se eu soubesse que esse restaurante que a gente tá falando já estivesse em Porto Alegre... Ih, vai te dar 30 reais de desconto pra... Já era? Já era? Eu ia ganhar duas coisas, eu ia ganhar o desconto e conseguir fazer o que eu queria, que era experimentar o restaurante pra ver, pô, será que esse sushi é bom? Exato. Tá ligado? Pô, é muito melhor do que a plaquinha, que eu até vi, mas eu não saquei isso. Eu fiquei, puta, será que tem um ponto aqui? É. Ah, depois eu pesquiso. Essa é a merda do outdoor, tronto. Não, tava no carro, seu... Não, a merda do outdoor não dá pra testar o Edge. Exatamente. Tu sabe se o Edge deu certo ou não deu? Ele não vai saber, caralho. Não sabe, nunca. Mas agora tem um ponto de vista que a gente não entendeu. Se ele tinha um ponto físico ou era Dark Kitchen, aquele negócio. Exatamente. Pô, tem que mandar esse episódio pra ele. Era só o logão do treco, assim. Pum, sushi bar em Porto Alegre. Onde, caralho? Sushi XPTO, lounge bar. E eu... É legal, tem o Campo. Tem esse aqui. Ah, o Brain é o maior que é a coisa mais fácil de explicar. Ah, o Brain, tu precisa ter uma marca e qualquer idiota entende isso. Então, o empreendedor de primeira viagem que quer investir em marketing, ele acaba investindo em branding. Porque a coisa mais simples de entender e parece certa. Sendo que as outras mais sofisticadas, que dão mais resultados, são mais complexas. A gente entendeu, o marqueteiro safado que tu foi aprender com ele não vai te explicar isso aí, né? Ele vai te explicar ah, vai branding aí porque a Coca-Cola fez. Ah, beleza. Então, vamos meter um outdoor porque a Coca-Cola bota. Mas a bota depois de trocar bilhões de dólares por centenas de anos em outras coisas, sabe? Sim. Até na distribuição, o investimento maior deve ter sido distribuição no primeiro momento. Esse é o detalhe. Depois, totalmente. Depois, a marca para garantir que vai se manter. Blá, blá, blá. Mas isso é muito real. A galera não saca, né? E... Eu acho que a Coca-Cola se cadastra cliente. A Coca-Cola foi inspirada sim. Ela tem um app dela de pagamento, meio de pagamento dela. Que é um app, que é legal, mas tem a gente de atenção. Não consome muito. Eu estou começando a ir para São Paulo agora, mas a última vez que eu fui foi em São Paulo no aeroporto. Eu não sei se ela cadastra, velho. Peguei qualquer coisa, mas eles não me cadastraram. Não cadastraram? Não fizeram nada. Só me pediram e... Caralho, mas que vacilo, velho. Falar com o Schultz lá que não cadastra em Starbucks. Pois é. Pois é. É que, mano, eu acredito que, tipo, tem também uma outra visão, né? Tem uma outra vertente que a gente não está falando aqui que é a questão de otimização do checkout. Eles não cadastram, velho. Aí que tá. Eu lembro que a última vez que eu fui não pediram porra nenhuma. Pediram nome. Mas o primeiro nome. Eu posso chamar falar que eu sou qualquer coisa. Mas por que que não pede CPF, velho? Sim, mas aí que tá. O que eu ia falar é que eu imagino que tem também toda uma outra vertente que é relacionada à otimização do checkout. Saca? Pensa que no Starbucks ali, o Starbucks do aeroporto lá de São Paulo, de Guarulhos, se não me engano. Guarulhos é o que a gente vai? Não. Congonhas. Congonhas. Ele é um aeroporto que, meu, tipo, abriu o bagulho e tem fila. Então, se eu estiver ficando cadastrando todo mundo, isso gera uma fila fodida. Eu sei, mas eu penso pensando desse outro lado, argumentando pelos caras, tipo, talvez eles não queiram colocar isso porque, foda-se, tá ligado? É óbvio, mas... E porque eles são a Starbucks. Tu vai perder a venda versus o benefício de cadastrar ter os milhões de clientes, tá ligado? É, provavelmente o benefício de cadastrar os caras no longo prazo é muito maior. E não precisa ser em todos. Tu pode ter tipos de unidade, por exemplo, que nem tem na moda, sabe? Que tem os tipos de loja, a loja do aeroporto... Ah, beleza. É uma express, não cadastra. Eu não vou cadastrar na express, mas a loja, meu, do Itaim, que é o nego que desce lá e fica comendo pão de queijo, pô, cadastra o cara, tá ligado? Aí eu não lembro, aí eu não lembro. Porque as últimas lojas que eu fui, uma vez eu pedi no Rappi, eu acho, e a outra foi nessa loja especificamente. Não, eu acho que eles não cadastram, não. Eles só pedem o nome. É, porque o legado desse cara é perfeito. É nome, e-mail e telefone, velho. Tudo que eu preciso. Não, e-mail não. CPF, telefone. Nome, CPF, telefone. CPF eu não precisava, não é? CPF é muita mão. Não, eu nem me telefone, velho. Eu nem sei por que as pessoas pedem CPF num restaurante, por exemplo. Por que ele vai usar o CPF do cara? Eu ia sair lá pra emitir nota. Vai? Porque a gente não conhece a porra da operação, tá ligado? Eu não sei se precisa. Não, talvez não precisa. Porque em outro restaurante ele não precisa, ele não ir em outro restaurante de novo. Não, não, precisar não precisa, mas... É, ele pode emitir o CPF na nota, aquele papo, mas... Na nota com o CPF, sei lá, mas... Não, não seria uma informação essencial. Se a gente fosse otimizar esse formulário, aí com certeza seria nome e telefone. Nome e telefone pra ser o mais otimizado possível. E-mail é maçado. E-mail é a mão do caralho. E-mail é pronúncia, né? Não, é direção, direcão. Não é com acento, né? Não é senha, é cedilha. É V4 company. V4, quatro. V4, quatro, número. Ai, tomando cor. Company, company com Y ou com I? É, é uma merda, isso é uma merda. Mas o telefone já funciona, tá ligado? Porque tu pede o WhatsApp do cara, isso é até uma coisa que a gente faz nos nossos fóruns digitais, né? Tipo, a gente pede o WhatsApp. Porque daí o WhatsApp provavelmente é o número que tá no Facebook do cara, daí já ajuda nisso. Pode criar uma automação no sistema que já manda um ato pro cara na hora que entra no sistema. Pede o NPS. Pô, como é que eu faço o NPS em instaurante? Telefone, manda uma mensagem no WhatsApp, SMS pro cara e põe o NPS. Tem que ver como automatizar isso pelo sistema, né? Esse que é o problema, só. Ah, integra com qualquer mensageria, velho. Com Zenvia, qualquer mensageria. Não, Zenvia provavelmente faria isso facilmente. É, faz a integração. Só que tu vai ter que ter o número oficial, daí que é uma mão do caralho. Ah, não sei se precisa. No Zenvia precisaria. Ou tu pode pegar um Dark Watts daí. Dark Kit, Dark Watts. E aí funcionaria. Mas, de fato, é uma ideia que não é nada muito difícil de se fazer, tá ligado? É impossível. Então, faz sentido. Boa. Acho que a gente deu umas boas ideias aí pra galera do Food Service. Se você tem um restaurante, Food Service, quer experimentar tudo isso que a gente fez, otimizar os seus investimentos de marketing, mídia e tirar mais dos tijolos que tu já construiu, não deixa falar com a gente, cara. A gente pode te ajudar. Vamos profissionalizar mais o setor. Ele é muito lifestyle business, né? Dá muita oportunidade. Tem, cara, construído tipo um madeiro da vida aí. Centenas de unidades. Sem muita complexidade. Porque é um negócio simples de operar. Décadas aí, bem estabelecido. Com várias ferramentas novas pra te tirar mais proveito com menos gastos. E tá muito de bobeira. Tem muito dinheiro na mesa nesse setor aí. Madeiro, eu não lembro se cadastra agora. Eu não sei também. Eu acho que cadastra, hein? Não é uma informação relevante. Eu nunca recebi um SMS lá, então ele não deve cadastrar. Não, nunca recebi e-mail nem nada também. Bom, mas é isso. Lembrando também que... Se você conhece alguém do Madeira, do McDonald's, Burger King e que não cadastra cliente, fala pra falar com a gente. Fala pra falar com a gente. Manda lá no nosso Instagram, Guilherme Lippert ou Daner Lippert, né? E o arroba V4 Company também. Se você quiser falar um pouco mais com a gente, tirar suas dúvidas, a gente vai estar totalmente disponível. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. Eu sou o Daner Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.